Tu as que o facinho? Coisa boa já, vamo lá filho. Vê se os vagabundos tá combinando o nome aí, Rush. High Barbie, High K. Vamos mudar o nosso, vamos mudar o nosso. Tropa da Barbie tá na pista, porra. Tá não. Viado, o Serói ainda foi bizurado ainda. Ele botou o rosão no masculininho que eu tô jogando de feminino. Vai tomar só capa. Fibia, sabe o que eu descobri? Que o feminino toma menos capa porque o hack não pega, pô. O hack não funciona em personagem feminino. Me falaram o... Te juro pela minha vida, quem usa hack não consegue retirar em quem tem... Caralho. Gorila, já lance, irmão. Pode lançar, gorila. Ei, abre o pulo, hein. Vambora. A área azul aqui, ó. Bora, bora. Atividade, hein. Bora, bora, bora. Viado, eu achei que ia morrer. Vai não, vai não, vai não, vai não, cê é louco? Eu tô com a mirinha, viado. Mano, eu tô com muita mira, Serói. Você tá com muita mira, você tá comendo? Ô, gorila, para de comer, desgraçado. Olha, Nubro, olha. Eu fui na casa do Serói e testei a sense dele, irmão. Eu sabia que eu precisava mudar. Mudar. Aumentei em oito a minha sense. Viu? Viu? Adeus, cara. A gente veio em cima, cai na parte de cima. 151 já. Não sei onde tá, não. É do time deles, é do time deles. Já foi o mobile. Vai, Nubro. Cai embaixo de mim, cai embaixo de mim. Nubro. Tô com tigo, 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 Ken. Tô com tigo, Ken. Tô com tigo, Ken. Não, é o Ken, eu tava com o Ken. É, 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 é. Não, tem um aqui em cima, aqui em cima comigo. Viado, tá subindo em cima do bagulho aqui, ó. Eu tô colando aqui na Barbie. Colando a Barbie. Me juntaram aqui, me juntaram aqui, rapaziada. Tem dois aqui, é o Juruba e mais um. Vai na atividade. O guliano deitou no chão, o Nubro. O guliano deitou no chão. Deitou alguém, deitou alguém. Vai, Hunt. Pega ele, Hunt. Acerta, Hunt. Deitei um, já passou um. Deitei outro, deitei outro, deitei outro. Só falta um, só falta um. Vixe. Só salva a tropa. Salva o outro, salva o outro, salva o outro. Molezinha, molezinha. Salva eu, salva eu. Ai, viado, vocês é o entregadorzão, né, viado? Entregadorzão, ele veio de onde, viado? Se não, o Bruno é freio falando que a gente... Não, tô falando da porra do gorila, viado. Gorila deitou no chão, viado. Bora, Rush. E é mesmo, bora, 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 bora. Nubro, irmão. Tá bem que tu pegou a visão. Mas essa comunicação de quem tá com quem vai ser pique, hein? Mano. Então. E aí, Barbie? Caralho, quase que eu tô... Bala, Ken. Entrei em bala. Você já foi de love, né, patrão? É porque eu vi agora, no meio da troca, quem é quem. Porque eu não sabia quem era o que era a Barbie. Eu falei, mano, vou dar a calca o nome do doente ali, mano. Quem é o quê? Kapa três, Kapa três no meu pé aqui, ó. E os caras na rataria da porra, sei lá. Caiu três aqui e um longe pra salvar, filho. Sim, sim, só malandro aí, só malandro. É o Flavela que tá salvando, viado. Certeza, viado. Certeza, pô. Ele no mobilezinho. Os caras botou... Caiu os três simuladores aqui, viado. E o Flavela salvando, viado. O cara é doente, mano. Primeiro é 4x, velho. Mas eles vão conseguir jogar, não. Porque daqui a pouco vai ficar sugado. Ele vai ficar sem loot. E o Futezinho ontem, rendeu, sério? Mesmo se machucando, patrão? Viado, ficou maneiro. Fala tu, gurila. O que você achou do desempenho da tropa? Mano, 10 barra 10, desempenho da tropa. Salvando, salvando o Yangar, viado. Na cara de pau, vambora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora lá, bora lá. Eu já tenho um Kapa, colete, tem tudo. Ó. Só me falta kill. Cara, e no Bru deitando no chão. Tu viu, Rancho? A gente roxando o Bru deitando no chão. Foi eu, Gorila. Foi eu sim. É foda, no Bru. No Bru ele tem dessas. Cadê Kapa, trapa? É, Flavela. Toma bandeirão aí, seu fila da puta. Piado, ele botecou muito aqui, viado. Ó o carro da Barbie da linguiça passando, hein. Mano, ele deu mole isso, Herólia. Ficou bem no nosso alcance, mano. Era só voar e pegar. Ele ficou do lado, mano. Ele quis salvar no pior lugar, viado. Ainda bem que nós já matamos esse time aí, filho. Ele tá aqui, ele tá aqui agora, filho. Fala aí, Flavela. Ah, vocês deram sorte. Gurila, tu deu sorte, Gurila. Flavela, tu vai ficar enguiçado, irmão. Deu sorte, Gurila. O cara tá me ameaçando a gestão. O nosso lado é muito certo que a gente vai luchar. Compre a caça aqui, compre a caça aqui. Pô, ele pediu pra gente matar. Gurila, botei o Falcão, mas bugou, tá ligado? Não foi. Aí o Rocha já pegou um já de bigode. Já era. Mas fica tranquilo, Gurila. A hora vai chegar. Vai ter volta, vai ter volta. Gurila, ele tá te focando, viado. Fala, vela, tá puto com você, viado. Ele tá puto, viado. É porque você só come e fica cagando em live, pô. Caralho, isso que é foda, viado. Viado, eu tô puto com isso aí também, viado. Não, come e caga a live toda, Gurila. Caralho, viado. Soltaram logo... Soltaram logo um live do cocô, viado. E é foda, hein, viado. Live do cocô. Mano, é pior que ele tá igual o Pat. Porque o que ele come é a mesma coisa que ele caga na live, viado. É a mesma comida. Nem comida velha, viado. É tudo comida nova. É um burguinho do bom, mano. É um burguinho do bom, senhor. Caralho, mais comida nova, Gurila. Caralho, mano. Correndo no sentido chip, trapo. No sentido chip aqui, não é a frente, trapo. Mano, o que? Esse voo aqui foi o puro crime. De carro. Do esquerdo, não é, Gurila? Só ficou um, só ficou um. Atrás de vocês, já. Joga no do gelo aqui, viado. Só ficou um aqui no gelo. Pega esse aí com o Rush aqui. Tô indo nele, tô indo nele. Tô indo nele. Tô contigo, Rush. Tô contigo. Tinha marcado certinho nele. Não, tô seguindo isso. Nenhum, mano. Ok. Boa. Não, não. Esse aqui não, esquece. É, a Barbie tem bala, caralho. Vambora. Vem, Rush. A Barbie tá maluca. Mataram aí, tropa. O cara tá passando uma fome ali. Caralho, ele pegou dentro do CRS aqui. Fica aí, Rush. Enguiça ele. Dei caminhadão. Dei cavaleiro. Caiu mais perto do caralho aqui, velho. Matou ele, Rush? Te salvei, pô. Caralho, achei que tinha matado ele, velho. Preciso de kit, mano. Boa. Pega uma moedinha aí, já compra a Braba. Já comprei. Compra uma caça aí. Eu tô sem, eu tô sem moeda. Tô sem moeda também, mano. Ufa, voltei, time. Eu tenho moeda também não. Vou comprar aqui um... Alguém me dá a 100 moeda aí, cara? Será que vocês têm 100 moeda? 100, 100, 100. Vou tacar aí na loja aí. Cadê? Pega aqui. Traz. Vou comprar aqui uma caça pra gente. Aí, homem. Pra cima. Let's go, vambora. Quem precisa de mais 100 moeda, vou comprar uma caça. Quem tem mais 100 moeda aí? Tá zarázando. Tá zarázando. Só de 100, pô. Pensei que era 400. Não, achei aqui, achei aqui. Ele tá metendo look aí, ó. Porra, tu já saiu, já saiu até pedra, velho. O Guilho já saiu alguma vez do PC ainda hoje? Não saiu, não saiu. Fala pra ele que não. Tá o que, não vi? O Guilho já saiu do PC alguma vez? Já saiu, saiu agora. Saiu, viá. Mal começou a live, ele já tá saindo, menino. Ele já saiu, pô. Aí, Guilho. Tomando hate, ó. Mano, o Serão, tu vai deixar ele me oprimir assim, Serão? Fala pra ele que eu estou com positivo. Só que eu tava no boxzinho, tá me sentindo que é o bravo? Aí, ó. Caralho, viado. Ele tá me oprimindo aí, Serão. Viado, vou falar o quê? Se ele tá certo, Guilho. Isso que é foda. É a live do Gocô, Guilho. Tô desanimado. Meus amigos já me protegem, mano. Viado. A caça tá em keep e tal, dentro do gás, filho. Dentro do gás. Ah, essa aí já é. Eu não vou atrás, não, viado. Não esquece. Vou abrir um barracão aqui, ô, número 3. Ah, não. Abre aqui, abre aqui, Rush. Ah, número 3. É um emulador velho, velho. Eu vi pelo minimapa, desgraçado. Vários anos de amizade, o cara mete um número 3. Ah, então abre aí, então, quem? Sai quebrando, ô, número 3, miserável. Ah, não, gato. Chamou de número 3. Rodei tudo. Porra, número 3 é foda, mano. E as armas boas? Tem as armas boas, não? Deixou a... Deixou a... Um acertinho até aí, Serão. Peguei, peguei, porra. Não, tem ninguém nessa partida aqui ainda, mano. É só Mia. Só gatinho, hein. Ô, Guilho, você tá fazendo dano também nos outros, né, otário? Não, calma aí, pô. Eu tava salvando ali, né? Eu tava salvando o time. Ô, eu tô lanchando. Cara aí em cima e bima, bima, bima. Morri, morri, morri. Caralho, o que é isso, viado? Eu tava de tirolesa, viado. Como é que esses caras não me mataram, viado? Mano, time, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda aqui. Peguei um aí, Serão. Peguei um aí, Serão. Boa, deitou, deitou. Deitou ele, deitou ele. Foi. Era dois, hein. Tem na bigola, tem na bigola com o Serão. Pézinho. Pézinho. Deitou outro, deitou outro. Deitei, deitei. Três, mais um já levantou. Tem dois x2 agora. Aliás, só com esses dois. Comigo. Tô jogando, tô jogando aí, burro. Decapa de 140. Atrás do, atrás do guapão, gorila, ou não? É, atrás da caixa, atrás da caixa. Vai com o gorila lá. Peguei um pouco. Foi tudo. Viado, então, SVD e Y aqui, viado. Quem quiser tontear. Mano, voa o último aqui, ó. Certeza nesse chupetinho aqui, ó. Marquei. O cara reeditou aí, gorila. Que porra é essa? Mano, ele tá achando que você quer brincadeira. Deixa ele cair na minha caixa de novo. Vai ver o que eu vou fazer com ele. É bom ele vir de capa 3. Mas me arrebentou você, mano. Flávio, é bom você vir de capa 3. Vai ficar sem a cabeça, rapaz. Comprar uma caça aqui, viado. Mataram o cara da caça, não? Comprar uma caça aqui. Não, não, não. Deu tempo, deu tempo. Não, não. Tem moeda, não. Tem moeda. Vou comprar. Eu tô com uma moedinha aqui. Então, comprei ele. Só que a gente tiver silenciador também, mano. Vou dar uma escaneveu 3 aqui, barulhenta, filho. Opa, opa, essa é a nossa. Não tenho não, não tenho não, Rush. Não, vamos pegar agora, pô. Vamos matar aí, vai, geral, ganhar. O que você quer, Rush? Não, é moedinha. Vai ver o loot aí. Vai não. Mano, em cima da casa L. Em cima da casa L, tropa. Ele tá vindo pra cá. Já decap 1 lá, já. E tem um, dei tem um lá. Estou no jogo, estou no jogo, estou no jogo, tropa. Ai, doente. E tem outro seu R7. Fala um mequinho aí, ô, Gorila. Eu. Fala direto. Caralho, moleque, tá caralho, uma bomba. Eu. O homem veio. Deu carro pra Gorila? Uhum. Muito carro. Só pouco. O Gorila foi trem bala, tá? Ele rugiu, louco. Fala pra ele, o homem não peida não, senhor. O homem não peida não. Não peida não, né, Gorila. Você tá indo trem louco agora, né? Cobre o barracão aqui, rapaziada. Se alguém quiser. Peguei. Alguma coisa. Dropa a moeda aí, ô, Gorila. Dropa a moeda. Comprar a caça lá, velho. O resto não tem. Cadê tu, cadê tu? Toma aqui. Tem não. Vou pegar aqui. Aí, ó. Valeu. O que tem de bom aí, Serol? Nadas? Nadas? Ah, tem umas arminhas boas aqui, se quiser. Tô, velho. Skart. Vou jogar de Skart. Skart é a mais roubada. Quero ou não. Me dá aí, não? Me dá aí. Me dá essa... Toma, Guilherme. Para a minha frente, já. Cadê esse cara? Dropa aí. Peguei aqui, ó. Dropei no chão. Aí, no pato. É, peguei. Tá onde esse cara aí? Tá. Tá longe, já. Tem sentido plantate aqui. Pra direita, velho. Aí, ó. Aí, na frente, ó. Vamos comigo aqui, ô, Gorila. Bora pegar, bora pegar. Tá ruim da garganta. Tá ruim da garganta. Tá ruim da garganta. Também fica enfiando coisa. É, pô. Falei pra ele. Tem muito tempo que ele faz isso. Falou muito. Falou tempo, ele para. Ih, vai voar, vai voar. Ih, voou, já voou. Só uma saldoinha. Ó, casa verde na minha frente. Casa L. Guado, muito cara comigo, velho. Me fudiu. Tomei um porradão. Comprar a caça, bater de frente com o squad, velho. Tem moeda, Gorila? Gorila tem, Gorila. Tem moeda pra salvar os dois. Mano, pega a visão. Essa lojinha é furada, ô, Gorila. Joga a esquerda, viado. É, se quiser jogar aí, mas tem muito cara, viado. Eu jogaria no chupetinho disso. Não, vai nessa mesmo, vai nessa mesmo. Vou nessa aí? Toma aí, Hunt. Cola aqui comigo. Vamos ali, eu já matei o finalizinho. Cuidado, hein. Tomei costa. Costa da ponte. Relaxa, Gorila. Só continuar reto. Tomei também da montanha. A gente já cai matando, Gorila. A gente já cai louco. Beleza. Vou encostar lá. Caralho, aí. Pra você ver como que é o amor aí, né, trago? Morreu o Ken e a Barbie tudo junto, menino. Olha o cara dando prefire em mim lá em cima. Viado, eu jogo comendo e ainda salvo esses caras, boteco. Porra, óbvio. Se não mata, pelo menos tem que salvar, né? Será que eu vou cair aqui não, senão? Vai se fuder aqui, viado. Olha o cemitério. Vai cemitério aqui, mano. Morri pra salvar a tropa, hein? Tem um squad comigo, viado. Relaxa, né? Ah, não, eu não caio com o bagulho, não, viado. Eu tava jogando ranqueado, eu tô de fogueira, velho. Encara aí, Nubro. Eu tô de G18, viado. Ih, tem cara aqui embaixo comigo, fodeu. Tá meio ruim, viado. Me fudi. Caiu um squad aqui, Nubro. É um squad, hein? Fodeu. Uhum. Fodeu que eu não tenho nada, viado. Só as armas apinantes. E aí, gorila, tá na hora de salvar a gente de novo. Cadê você? Não, agora eu morri, pô. Salvei vocês e dei a vida por isso, né? Aham. Amor de Deus, agora eu... Vou degustar um lanche agora. Hã? Sim, tem que mudar. Eu já faço um estrago, já, velho. Moleque, o Rush tem moeda, hein? O Rush tem moeda, hein? Dozentinho é um cara pra sair, Nubro, onde eu morri. É, eu tô vendo. O cara lá em cima, ó. O cara me viu já também. Ai, vou lá que eu vou aquecer. Aquecer pra morrer pra gente de novo, né, seu buteco? Ah, ok. Mas a estratégia vai... Vai ser elaborada. Ai, também 10, cara. Também tiro lá em cima ainda. Boa, Rush. Rush fazendo o nome aqui, hein? Amassou. E lutear os caras, não, Rush? Eita, cara aí. Puxou o outro squad que me matou aí. É um squad. Esse me matou também. Adeus. Ai, tomei de outro lugar. Boa, vocês já tomam muita kill? Seis, sete, sete kills, sete kills só. Tá bom. Ai, tá bom, amassamos, amassamos. Vou fazer umas killzinhas. Tá na média. Deu, deu, deu. A média, a média, tomou na média. O time da Raja já tá vivo aí. Acabou de matar um. Acho que me mataram um pouquinho. Mataram um pouquinho. Mano, o bagulho é Barbie e o quem fazer é a boa. Ao invés de morrer junto, tentar matar junto aí, por favor. Valeu? Ai, viado, eu passei entre o barco na comida, viado. Eu passei entre o barco na comida. Peste a boca aí, por favor. Viado, cebola, cebola, Guila. Cebola caramelizada, Cirol. Não tá dando onde ir cagar, não? Não vai cagar, não, Guila? Não vou, não vou. Caraca, o cara fala cabogachê. Viado, acho que ele vai querer cagar agora, já, já. Eu não vou, viado. Ele tá quase na hora dele coisar. Vai fazer bolo, ele vai fazer bolo. Bolinho, bolinho, bolinho. Vai produzir um bolo. Viado, falou tudo, eu quero um bolo aqui agora, vou comer um bolo. Meu Deus do céu. E aí, Guilho, você comeu um bolinho? Olha aí, tirou o meu olho na boca aí, cara. Rush, a minha alegria seria assaltar o pote de paçoca do Cearol, viado. Mano, deixa eu perguntar, vocês uparam não, não fiquei pra gente jogar junto? Oxe, eu te mandei o print, tu não viu não? Não, o Cearol, eu pego, eu pego. Tô forte ao eu, tô forte ao eu. Mas eu não consegui enxergar no ouro, tô pra tal. Vai jogar só, vai jogar só. Vai jogar só eu e o Cearol, viado. É, não vou jogar com o Boteco, não. Caralho, Gorilla, que porra é essa, Gorilla? Não, 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 é um mês que a gente tá avisando o cara pra ele fazer isso. Não é, ah, isso, mulher que é ruim. Falta de aviso não foi, falta de aviso não foi. Chamei ele pra jogar duas vezes, Cearol, não quis. Aí, ó, aí, ó. Aí fica gravando vídeo de jogo ruim no YouTube, ô. Eita, eita, eita. Eu já tenho que ficar com esse cara aturando ele na live à noite, eu vou jogar com ele durante o dia, não, vou. Dezoito kills, dezoito kills. Viada, matou bem até, viada, dezoito kills. Dezoitinho? Uhum. Ah, tá bom, tá bom. Foi bom, pô. Quinto lá com dezoito kills, a gente vai vir forte na segunda, agora é a primeira do dia ainda. Ah, tá em casa. Aquele squadzinho que eu matei no final ali fez a boa. Agora eu boto no suave. Agora sim vai ficar bom. Viada, agora a gente vai vir firme. Viada.